Olá, me chamo Larissa Mendes Jorge, sou estudante de enfermagem da Universidade de Brasília e o título do meu trabalho é Fatores Associados à Qualidade da Assistência de Enfermagem Obstética. Foi orientado pela professora doutora Tatiana E. Tanferro de Prito, Paranaguá. A qualidade do cuidado é essencial para garantir uma assistência à saúde segura. Favorece a segurança do paciente, prevenindo, melhorando e corrigindo os incidentes adversos que podem acontecer na assistência. A equipe de enfermagem, por vezes, ela é sujeita a pressões constantes, seja pelo tempo curto para realizar as atividades, pela demanda excessiva no serviço ou pela falta de profissionais. No contexto brasileiro, 3 milhões de nascimentos aconteceram no ano de 2019. Soma-se 6 milhões de pacientes, entre mulheres e recém-nascidos. A terceira causa de internação hospitalar no SUS se dá por procedimentos feitos com essa população. 92% das mortes maternas acontecem no ambiente hospitalar. Em vista desse cenário, o objetivo do estudo foi analisar os fatores associados à qualidade da assistência de enfermagem obstética em dois hospitais públicos do Distrito Federal. O estudo é observacional, analítico e transversal. O estudo foi desenvolvido com uma equipe de enfermagem, sendo enfermeiros, enfermeiros obstetras, auxiliares, técnicos e residentes de enfermagem, que trabalhavam na maternidade, no alojamento conjunto ou no centro obstético do hospital. A coleta de dados foi feita através de um instrumento. Esse instrumento era dividido em duas partes. A primeira parte continha os dados e informações do perfil profissográfico. E a segunda parte era denominar a escala de autoavaliação da assistência de enfermagem em serviços obstétricos, que avalia os cuidados mínimos de enfermagem a serem realizados na assistência obstétrica. Essa escala é dividida em três nomínios. A coleta de dados foi feita de fevereiro a junho de 2020 e fevereiro a junho de 2021. A análise estatística e correlacional foi feita através do software Statistical Package for Social Sciences. Dos resultados, participaram do estudo 116 profissionais, 76 técnicos de enfermagem, 15 enfermeiros, 12 enfermeiros obstetras, 8 auxiliares e 5 residentes de enfermagem. A análise dos fatores associados entre o perfil profissional de formação e a avaliação dos cuidados de enfermagem e apontou que no domínio A, intitulado Comunicação e Apoio, Suporte à Mulher, ele foi associado ao turno de trabalho, titulação, realização de pós-graduação no ato senso em obstetrícia e a realização de curso de atualização em segurança do paciente. O domínio B, intitulado Comunicação com a Equipe Multiprofissional, foi associado à realização de pós-graduação no ato senso em obstetrícia, mais uma vez, realização de curso de atualização em obstetrícia e realização de curso de atualização em assistência obstétrica segura. E o domínio C, intitulado Assistência de Enfermagem, ele mostrou a associação com a titulação e com a realização do pós-graduação no ato senso em obstetrícia. O estudo, então, ele apontou os fatores relacionados ao perfil profissional, principalmente ao processo de formação, que influencia a qualidade da assistência de enfermagem no contexto obstétrico. A realização de pós-graduação no ato senso ficou evidente, tanto no domínio A, quanto no domínio B, quanto no domínio C. E isso só evidencia a importância da qualificação coerente ao contexto de atuação do profissional. E isso visa o melhor desempenho profissional e, consequentemente, melhores resultados assistenciais. Essas foram as referências que eu utilizei no resumo. Muito obrigada.